Quem é que gostou desse vídeo? Olha só meus vídeos aqui, ó Quem é que olhou, hein? Bota aí nos comentários Pra eu saber Olha esse aqui, ó Ai, papai, apaixonei A Manu tá com ele todo preto, não sei porquê Ai, papai, apaixonei Aqui, ó Esse vídeo ninguém olhou Essa é minha mãe, galerinha Vou mostrar agora minha tia Essa é minha tia Essa é minha avó E esse sou eu na vida real Meu nome é Vitor Um mago que dá pra ver meus esqueletos Água No balneário Pode olhar esse vídeo Tô precisando de Deus Fazer um vídeo na piscina Porque a minha mãe vai me dar uma piscina Sabia? Eu e o meu cachorro Olha a cara de retardadinho dele Ah, que coisa fofa Essa é minha prima Manoel Comeu tanto doce que desmaiou Não, não, não